Existe um segundo cérebro no seu intestino. Como você pensa, como você sente, tudo é decidido pelo que está acontecendo no intestino. Um instrumento tão poderoso, se você não sabe como lidar com ele, é um problema sério. Na cultura iógica, geralmente diz-se que você deve sempre consumir alimentos que crescem em uma terra dentro de um diâmetro ou dentro de um raio daquilo que um ser humano consegue andar em um dia. De manhã até a noite, se você andar, talvez você consiga andar 15, 20, talvez 25 quilômetros em linha reta. Portanto, um raio de 25 quilômetros dentro do qual você deve comer. Qual é a lógica por trás disso? Qual é a ciência por trás disso? Bem, o que está acontecendo no solo com uma atividade microbiana e o que está acontecendo no intestino humano para a mesma é muito semelhante ou, de certa maneira, é como uma manifestação mais evoluída e aperfeiçoada da mesma no intestino. depois de centenas de anos, agora a medicina moderna está falando sobre isso, existe um segundo cérebro no seu intestino, várias coisas sobre quem você é. espero que não seja assim para você, mas várias coisas sobre quem você é, como você pensa, como você se sente, o seu nível de equilíbrio, a sua equanimidade, tudo é decidido pelo que está acontecendo no intestino, está sendo chamado de segundo cérebro ou de cérebro intestinal. Bem, é verdade que a química do corpo está acontecendo em vários níveis. Uma coisa é que as secreções das glândulas são muito importantes no gerenciamento da química, mas o intestino é o lugar para onde a matéria-prima da fábrica química que você é está indo, todo o alimento. Então, que tipo de alimento? Se o alimento está vindo da terra sobre a qual você se encontra, então ele tem uma certa relação. Todo este problema, o problema humano é esse que só porque você pode se exibir por aí um pouco, você acha algumas pessoas estão dizendo que elas vêm de outro planeta ou de um outro universo elas estão alegando. Bem, se você fosse feito como essa árvore, com as raízes grudadas no solo, você claramente, claramente saberia que você veio do solo. Só por causa da generosidade da natureza, ela permite que você se exiba por aí um pouco e você está todo confuso sobre qual é a sua origem. Então, estar em contato com a origem que é o solo, o seu próprio processo evolucionário tem sido conduzido pelo solo, instigado pelo solo. o aspecto mais básico da evolução de onde a vida evoluiu para formas de vida mais e mais complexas nesse planeta em suas milhões de manifestações. E hoje, bem, pelo menos podemos alegar que nós somos a criatura mais evoluída do planeta. Nós ainda temos que nos tornar um ser. Apesar disso, somos criaturas evoluídas com uma capacidade enorme. Essa capacidade, infelizmente, está trabalhando contra nós, a nossa inteligência. Hoje, todos estão falando sobre o cérebro intestinal como algo mais importante simplesmente porque eles não sabem como lidar com esse cérebro. Esse cérebro está se tornando um problema sério. Todos pensam que esta é a base de todas as questões e problemas mentais. Sim, é. Se você não sabe como lidar com ele, um instrumento tão poderoso, se você não sabe como lidar com ele, sim, é um problema sério. Então, agora, eles estão retrocedendo para o cérebro intestinal que é mais confiável, pelo menos ele é involuntário. Portanto, os micróbios intestinais se assemelham muito com o que está acontecendo na superfície do solo. E ele não tem somente o material que gera vida. Ele também tem muitos, muitos remédios em termos de... Hoje, nós gostaríamos de chamá-lo de medicamentos, mas eu chamaria de forças curativas. Como, por exemplo... Você sabe, descobriu-se que vários estudos foram feitos onde se descobriu que as crianças que brincam no solo ao ar livre sempre têm um microbioma intestinal mais rico. Não porque estão comendo terra, simplesmente acontece porque o seu corpo e o solo não são duas coisas diferentes, estão somente em duas formas diferentes. Quer você faça um vaso desse solo ou faça uma foto desse solo ou faça um corpo humano desse solo. É tudo solo. Portanto, a conexão e a integração, seja através do alimento ou estando conectado fisicamente, são muito, muito importantes. E o estilo de vida moderno, o estilo de vida moderno nos removeu completamente do solo. Nós estamos vivendo muito acima do solo. Bem, e mesmo quando temos que andar no chão, ela usa salto alto que tem 15 centímetros de altura. Eu não sou contra as mulheres e a moda, elas podem fazer o que quiserem. Mas estar em contato com a terra e ir acima de tudo com o solo é um aspecto muito importante para uma vida saudável e equilibrada. Existem muitas coisas e as pessoas sempre, por muitos anos, quando querem encontrar paz, quando as suas mentes estão perturbadas, elas vão para as florestas, para as montanhas e se sentam em silêncio. Em yoga, nós nos deitamos sempre no chão sem nenhum tipo de isolamento, exceto isolamento orgânico, porque o nosso corpo deve estar conectado e também a carga elétrica negativa tem que acontecer. Então, o seu corpo recebe um tipo de aterramento e o negativo, isso neutraliza a carga positiva extra que pode causar inquietação, que pode causar atividade desnecessária, atividade neurológica que pode levar a vários tipos de problemas. É como se você estivesse mantendo o seu motor em alta rotação o tempo todo, então as pessoas iam para as selvas, florestas e montanhas e elas apenas se sentavam e elas percebiam que se acalmavam. Isso tem algo a ver com a conexão com o solo. Você pode pensar que isso é uma árvore mas isso é solo. Você pode pensar que aquilo é um animal e aquilo é solo. Você pode pensar que isso é um ser humano e isso é solo. Portanto, essa conexão é muito importante. Hoje eu acabei de ouvir que quando eu estava em Los Angeles eles me disseram que existia uma fazenda na periferia de Los Angeles onde se você pagar 50 dólares você pode abraçar uma vaca por mais ou menos meia hora. porque você está tentando se conectar com o solo. Você está tentando enriquecer o microbioma intestinal. Você está tentando trazer um pouco do semblante de equilíbrio para você. Bem, se você tivesse uma prática iógica potente você poderia fazer isso sozinho a partir do seu interior mas se não a coisa mais simples é estar em contato com o solo e é um fato que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de asma. Metade das crianças nos Estados Unidos desenvolvem ruídos respiratórios por volta dos 3 anos de idade e elas estão tomando todo tipo de medicamentos. As pessoas são alérgicas a todos tipos de coisa. Bem, 100 anos atrás você nunca teria ouvido falar sobre essas alergias. Muito raramente um ou outro tinha isso. Hoje está se tornando uma coisa normal todo mundo é alérgico a alguma coisa. Eu conheci pessoas que são alérgicas à luz do sol eu conheci pessoas que são alérgicas à água da chuva eu conheci pessoas é claro o amendoim e alergia a amendoim todos já ouviram falar disso. Não é necessário que eles o comam se você apenas partir esse legume esse legume maravilhoso que é muito nutritivo que nós chamamos de nós da terra porque ele cresce na terra bem, se eu abrir aqui alguém alérgico lá a 15 metros de distância ele pode morrer veja só que sensibilidade então essas coisas aconteceram porque nós estamos começando a pensar que viemos de um outro lugar é claro existem algumas pessoas favorecendo isso na sua mente dizendo que existem livros dizendo que vocês são todos alienígenas vindos de um outro lugar mesmo que você seja um alienígena se você por acaso é um por mim tudo bem talvez eu também seja um você sabe eu tenho essa aparência talvez seja um também mas nós nos adaptamos bem à vida nesse planeta portanto a nossa vida o nosso corpo o nosso alimento e a nossa morte estão com o solo deve ser entendido que aqueles que vivem em fazendas e espaços abertos a tendência para alergias é bem menor para as crianças rurais e crianças que vivem em outros lugares você já ouviu falar de alguém na África ter alergia a pólen ou a outra coisa você já ouviu falar das tribos que vivem próximas daqui de alguém ser intolerante à lactose tais coisas não se ouvem falar isso só acontece em sociedades afluentes porque nós pensamos que afluência significa que nós devemos nos tornar balões de hidrogênio quer dizer que devemos estar longe da terra de todas as maneiras possíveis e então nós começamos a chamar o gerador mágico da vida que é o solo de sujeira se isso for sujeira você e eu viramos sacos de lixo não vamos ser isso não vamos ser isso não vamos ser isso Obrigado.